Eu testei uma ferramenta de geração de vozes e eu fiquei de cara com a qualidade da locução. É um negócio absurdo, parece que tem mesmo um locutor criando áudio para você. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar detalhes dessa ferramenta e eu quero a sua ajuda para saber se esse é ou não o melhor gerador de vozes da internet atualmente. E a ferramenta tem plano gratuito. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Aqui no canal eu já testei alguns geradores de vozes, o Murph AI é uma dessas ferramentas, ferramenta muito legal com diversos recursos avançados, só que no quesito quantidade de vozes brasileiras ainda não tem muita opção lá na Murph. E essa ferramenta que eu vou te mostrar tem ali, se eu não me engano, umas 10, umas 15 vozes brasileiras com uma qualidade muito show. Então vem comigo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então vamos lá pessoal, a ferramenta se chama Eleven Labs, para você acessar o site oficial dela é só clicar no primeiro link da descrição, você será direcionado aqui para a ferramenta essa aqui que está aparecendo na tela. Se você quiser somente testar a ferramenta sem sequer precisar se cadastrar, nesse campo aqui central você pode colocar aqui um texto curto de até 333 caracteres. Escolhi aqui a voz, você pode escolher uma voz entre as diversas e clicar aqui em gerar. Você já consegue fazer um teste da ferramenta sem precisar se cadastrar. Vou colocar aqui um texto somente para exemplificar. Coloquei aqui uma frase, você pode escolher uma voz entre as diversas, vou deixar aqui o Daniel e se liga só nessa locução aqui, eu vou dar o play. Quero saber se esse é mesmo o melhor gerador de vozes da internet. Fala a verdade né, isso aqui é somente usando aqui a funcionalidade de testes, lá dentro depois que você se cadastra tem outros recursos, outras funcionalidades bem interessantes e é o que a gente vai entrar em detalhes agora. Vamos só fazer mais uma aqui, vamos selecionar uma voz feminina, vamos pegar aqui a Matilda, vamos ver como que é. Quero saber se esse é mesmo o melhor gerador de vozes da internet. Muito boa também. Mas vamos criar a nossa conta aqui, vamos entrar a fundo aqui na ferramenta. Para criar a sua conta é só clicar aqui em começar gratuitamente ou em sign up, aí é só colocar as suas informações, seu e-mail e sua senha, você vai criar a sua conta. Antes de criar a conta, clicando aqui em pricing, em preços, você pode ver que nós temos sim um plano gratuito, zero dólares para sempre e você tem por mês 10 mil caracteres para fazer a geração de vozes. Aí tem algumas outras funcionalidades aqui. Por exemplo, fechou lá os 30 dias do mês, você recebe novamente 10 mil caracteres para utilizar. Então dá para criar algumas coisas bem interessantes usando somente o plano gratuito. Vou fazer o login aqui na ferramenta agora. Assim que você faz o login, aqui na parte superior direita, clicando na imagem do seu perfil, depois você pode editar isso, clicando em subscrição, você consegue ter uma ideia de quantos caracteres você já usou na sua conta no mês. Então eu estou aqui no plano grátis, eu já usei 906 caracteres para fazer os testes aqui na ferramenta e esse saldo ele vai resetar em 24 dias. Então daqui 24 dias eu reseto esses 906 caracteres que eu já usei e volta para 10 mil total. Daí eu posso criar mais conteúdo. Então eu vou voltar aqui para a página inicial e o recurso principal que nós temos aqui na ferramenta é o síntese de voz. É por aqui que a gente vai criar a locução. Basicamente nós temos algumas configurações, você pode selecionar aqui quais são as vozes que você deseja. Se você quiser dar um play aqui, você consegue ouvir como que é essa voz. Só que quando você dá o play, ele vai fazer a locução em inglês. Então você não consegue saber como que vai ficar essa voz em português. Mas você já consegue ter uma noção aí dessa qualidade aqui da voz. Depois nós temos algumas configurações de voz e temos também aqui qual é o efeito multilingual que ele vai usar. Temos aqui o inglês versão 1, multilingual versão 1, versão 2. Eu vou fazer um teste sem utilizar nenhuma configuração específica. Eu vou utilizar aqui no básico. Então eu vou selecionar aqui uma voz. Vamos pegar esse James aqui. E daí eu vou colocar um texto aqui para a gente testar essa ferramenta. Então eu digitei aqui. Olá amigos, essa voz é muito bonita, mas saiba que ela não é real. Então está aqui o James. Nenhuma configuração avançada. Vou descer aqui um pouquinho. E eu tenho o botão gerar. Clicou em gerar, a ferramenta vai fazer o processamento. Olá amigos, essa voz é muito bonita, mas saiba que ela não é real. Muito legal, muito bacana. Aqui embaixo ele já mostra a quantidade de caracteres que eu ainda tenho no plano. Então você consegue ir visualizando por aqui. Isso aqui é bem legal. E aqui embaixo nós temos o play para você ouvir como ficou o resultado. E temos também o botão de baixar. Clicou aqui em baixar, ele já vai salvar em alta resolução esse áudio aí no seu computador. Agora vamos fazer um segundo teste, mexendo aqui em algumas configurações da ferramenta. Eu vou manter a mesma voz para a gente conseguir fazer a comparação. E aqui em configurações de voz, nós temos três configurações. Estabilidade, que de acordo com os meus testes aqui, pelo que eu entendi, é para você deixar a locução um pouco mais calma, um pouco mais devagar. Dependendo do conteúdo que você vai criar, você precisa ter uma voz um pouco mais tranquila. Então você pode deixar aqui neutra, você pode aumentar a velocidade ou diminuir. De acordo com os meus testes é mais ou menos isso. Essa claridade e similaridade, aparentemente, quando você envia uma voz de referência, é para que a sua locução fique um pouco parecida com o estilo de locução dessa voz que você enviou. Então você pode fazer os ajustes aqui. E esse, vamos dizer, exagero de estilo, é para que você faça uma locução mais rápida ou mais devagar. Se eu não me engano é isso. Então vamos fazer alguns testes. Aqui em estabilidade eu vou aumentar, vou deixar mais ou menos uns 78%. Essa claridade aqui eu não vou mexer nada, porque eu não enviei uma voz de referência. E aqui, exagero de estilo, eu vou aumentar um pouquinho também. Eu vou deixar mais ou menos aqui uns 15%. Fez as configurações, você pode vir aqui embaixo e gerar novamente. Olá amigos, essa voz é muito bonita, mas saiba que ela não é real. Então deu para perceber a diferença, ele já fala um pouco mais pausado. Olá amigos, essa voz é muito bonita, mas saiba que ela não é real. Diferentemente daquele primeiro, que ele já fala mais rápido. Eu vou baixar aqui. Essa daqui é a primeira voz, vou dar o play. Olá amigos, essa voz é muito bonita. Essa voz é muito bonita, ele fala rápido. Agora essa daqui. Olá amigos, essa voz é muito bonita. Então é a diferença que você pode configurar para locuções diferentes, para conteúdos diferentes. A segunda opção ficou bem mais espaçada, então vai depender do material que você vai criar. Mas a qualidade das duas opções eu achei sensacional. Vamos testar agora uma outra voz aqui. Vamos pegar essa Bela aqui mesmo. Selecionar aqui Bela. Eu vou clicar aqui em Default, para a gente zerar as configurações que a gente tinha feito. E eu vou colocar um outro texto aqui. Então eu coloquei aqui uma frase, você deveria clicar no like, porque essa ferramenta é muito poderosa. Vamos gerar aqui com a voz da Bela. Você deveria clicar no like, pois essa dica de ferramenta é muito poderosa. Legal essa voz aqui também, hein? Aí se você curtiu o resultado, é só clicar aqui no download e você já vai baixar essa voz para usar aí nos seus materiais. Vamos fazer alguns ajustes aqui para ver o que a gente consegue mudar. Eu vou aumentar aqui a estabilidade, vou colocar alto aqui novamente. Esse estilo, vou subir aqui para uns 20. 18, tá bom. Vamos gerar novamente agora. Você deveria clicar no like, pois essa dica de ferramenta é muito poderosa. Deu uma bela diferença também, ficou mais, vamos dizer aqui, um pouco mais sensual essa voz. Ficou interessante, eu gostei do resultado também. Clicando aqui em baixar, a gente já salva. Agora vamos fazer um segundo teste aqui na voz da Bela. Eu vou aumentar somente a estabilidade. Vou colocar aqui lá em 90%, o resto eu não vou mexer nada aqui. O estilo exagerado, nada, eu vou gerar. Vamos ver. Você deveria clicar no like, pois essa dica de ferramenta é muito poderosa. Ficou bem interessante também, é só clicar aqui para baixar, já salva essa voz. Então são possibilidades bem interessantes. Claro aí que você vai precisar ir fazendo os ajustes de acordo com o material que você vai criar. Então clicando aqui em cima da voz, você consegue ver as categorias. Temos aqui o estilo americano, australiano, a voz macia, calma, profunda, bem equilibrada. Temos aqui narração, notícias, jogos de vídeo, jogos de videogame, conversacional, narração, histórias infantis, meditação, audiolivro. Então tem várias opções interessantes. Você pode escolher a sua voz de acordo com essas categorias. Isso aqui é muito legal. Tem um recurso muito interessante aqui na ferramenta que é um gerador de voz. Você vai sintetizar uma voz do zero e está aqui em laboratório de voz. Basicamente você pode projetar uma voz. É só você vir aqui, adicionar voz generativa ou clonada. Clica aqui em mais. Aí nós temos aqui o design de voz, que você vai projetar uma voz. Tem aqui a clonagem de voz, biblioteca, enfim. O clonagem só está disponível no plano PRO, mas vamos utilizar aqui o design de voz. Vamos sintetizar uma voz. Vamos selecionar aqui essa opção. E agora você precisa fazer configurações da sua voz. Temos aqui, se é homem ou mulher, eu vou colocar homem. É a idade. Temos o jovem, meia idade ou uma pessoa idosa. Eu vou colocar idoso só para a gente testar. E temos aqui o sotaque. No sotaque nós temos algumas opções. Americano, britânico, africano, australiano, indiano. Vamos selecionar aqui o indiano. Aí você pode selecionar a força do sotaque. Você pode deixar bem alto ou mais baixo. Eu vou deixar aqui padrão. Vou colocar um texto para a gente fazer o teste. Beleza, colocou aqui o texto. É só clicar em gerar para você ver como vai ficar essa voz que você configurou aqui. Esse canal é legal, Hein. Só tem conteúdo interessante que pode ajudar o pequeno empreendedor. Muito legal mesmo. Bem legal esse sotaque aí de indiano, né? Ficou bem interessante. E daí o que acontece? Se você gostou, beleza. Se você não gostou, você pode fazer alguns ajustes. Aí clicando aqui em usar voz, clicou aqui, o que vai acontecer? Você vai dar um nome. Então eu vou colocar aqui, voz, indiano, idoso. Aí eu vou selecionar criar voz. Essa voz, ela fica salva aqui na sua biblioteca. Quando você volta aqui na página inicial, vou até voltar aqui para o idioma original. Aqui na escolha da voz, você pode selecionar a voz que você acabou de fazer a configuração. Então lá, voz, indiano, idoso. Aí você vai fazer as configurações aqui. Eu vou deixar sem configuração nenhuma. Coloca lá o texto e você vai gerar. O que vai acontecer? Você deveria clicar no like, pois essa dica de ferramenta é muito poderosa. A voz gerada não fica com aquele sotaque inglês. A ferramenta consegue reconhecer que você está trabalhando com o português. E ela só vai usar aquela informação indiano e voz idosa para fazer a locução. Não vai ficar com aquele sotaque inglês. Isso aqui é muito legal. Lá no teste fica com o sotaque. Aqui não. Então já dá para você criar aqui o conteúdo sem um sotaque presente no seu material. Isso aqui é muito interessante. Gostou da voz que você criou? É só clicar aqui em baixar. Você já salva aí no seu computador. Mas e aí? O que você achou da Eleven Labs? Comparada com outras ferramentas de geração de voz. Essa daqui é melhor ou não? Eu quero saber a sua opinião. Na minha humilde opinião, se essa daqui não for a melhor ferramenta, ela está entre as melhores, pelo menos no top 3 por enquanto. Então escreva aqui nos comentários o que você acha. Eu quero muito saber a sua opinião. E se tiver alguma outra ferramenta mais top ainda, comenta aqui que eu quero conhecer essa ferramenta. Se você quiser que eu faça a clonagem de voz, escreva aqui nos comentários, clonagem de voz. Assim eu posso trazer mais um vídeo aqui para o canal. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique no like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e nos vemos.